Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial de Vikings e dessa vez eu vou analisar a primeira promo do vigésimo episódio da quinta temporada. Não teve muita coisa nessa promo, até porque ela focou na batalha de Categate, mas ela trouxe algumas coisas bem interessantes. O primeiro ponto que me chamou a atenção nessa promo é que o Bjorn e o Vitserg estão preparados para o pior, enquanto o Aiva está muito confiante do que pode acontecer. E eu achei isso muito interessante, pois a promo conseguiu mostrar os dois lados dessa batalha de uma forma diferente. Enquanto o Bjorn está se preparando para o Ragnarok, o Aiva está muito preparado para a vitória. E eu gostei muito disso, porque ele deve ser o tom do episódio, mostrando o Aiva achando que vai vencer a batalha a qualquer momento, enquanto o Bjorn e o Vitserg estão preparados para o pior. Outro ponto que eu achei muito interessante nessa promo é que ela deixou muito claro que o Rei Ald e o Rei Olaf estão no meio desse fogo cruzado entre irmãos. Inclusive eu fiquei imaginando algumas coisas que podem acontecer com ele, deles até mesmo se juntarem e batalharem contra os filhos do Ragnarok. Inclusive se isso acontecesse seria muito interessante, pois colocaria os irmãos um do lado do outro para vencer o exército do Rei Ald e do Rei Olaf. Eu acho isso muito difícil acontecer, mas eu gostei como a promo mostrou que os dois estão meio perdidos dentro dessa batalha entre irmãos. Outro ponto que essa primeira promo mostrou é que o Aiva se preparou muito bem para a batalha de Categate. Deu para ver que ele se preparou para a invasão, ele está muito preparado. Em alguns momentos até dá para imaginar que ele possa vencer essa batalha. E a promo dá a entender para a gente que ele conseguiu montar uma estratégia muito interessante para impedir a sua derrota. Mas o momento que mais me chamou a atenção dessa promo é porque ela mostrou um Bjorle muito intenso e teve um momento dela que ele parecia muito assustado. Inclusive esse momento assustado do Bjorle me faz imaginar que a Lacta pode ter sido capturada pelo Aiva até porque tem uma frase do Aiva nessa promo que ele deixa muito claro que o Bjorle chegou tarde demais. Só que eu vou me aprofundar ainda mais sobre essa possibilidade da Lacta ter sido aprisionada pelo Aiva na análise da segunda promo até porque ela traz algumas coisas bem interessantes para a gente. Outra coisa que essa primeira promo me fez imaginar é que a Gun Hilde pode morrer nessa batalha. E eu tenho dois motivos para pensar nisso. O primeiro é o olhar assustado do Bjorle. Pode ser por causa da Lacta aprisionada ou pode ser até mesmo por ele estar vendo a Gun Hilde morrer. E o outro motivo que me faz pensar que ela pode morrer nesse episódio é que ela invade junto ali com o Bjorle, mas depois a gente só vê o Bjorle no chão e a Gun Hilde não está com ele. E fechando a análise eu trago uma situação que ficou martelando na minha cabeça que é a possibilidade do Bjorle morrer nessa batalha. Tem uma cena muito forte com ele no chão, assustado. Inclusive eu acho que algum personagem importante vai morrer nessa batalha de Kategat. E quem sabe pode ser o Bjorle, pois dá a entender que ele vai ser capturado nessa batalha. Realmente essa promo foi muito interessante. Ela não mostrou muita coisa até porque focou na batalha de Kategat mas ela trouxe algumas coisas bem interessantes e que fazem a gente imaginar mil e uma coisas. E você, já assistiu a primeira promo do 20º episódio da 5ª temporada? Deixe aqui nos comentários o que você achou dela. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama Vikings, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o arroba canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!